2023 é primo? Feliz ano novo! Feliz 2023, que não é primo! Mas o que é um número primo? É um número que só é divisível por ele mesmo ou pelo 1, que é café com leite e não muda nada. Os primos têm esse nome porque eles são a base dos outros números. Eles são os números primeiros, primordiais. Todo número pode ser escrito como um produto de números primos. E 2023 é 7 vezes 17 ao quadrado, então ele não é primo. O último ano primo foi 2017. O próximo será em 2027. Não falta muito. E contando com ele, nesse século ainda vão ter mais 11 anos primos. No próximo século vão ser apenas 10. Então os primos vão diminuindo com o tempo? Não necessariamente. No século 23, teremos 15 primos, um a mais do que no século atual. E todos os séculos têm um ano primo? Não! O primeiro século sem nenhum primo será o século 16.719, daqui a mais de 1 milhão de anos. Eu mal posso esperar.